Uma carta do tarô pra você. Então, daqui a pouco, eu e o seu grilo vamos sortear uma carta pra você. Mas antes de eu fazer esse sorteio, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça-o agora. Divulgue esse trabalho entre os seus amigos. Compartilhe com eles. Sabe, quanto mais pessoas estiverem dentro deste projeto, mais energia nós temos para fazer essas leituras, mais força temos para encontrar as respostas certas, para ajudar você e a todo o grupo. Então vamos sortear uma carta. E a carta sortiada será essa aqui, que ficou. Aliás, ficaram mais. Pegar do meio. E a carta sorteada é a roda da fortuna. Olha só, seu grilo falante dando sorte pra você. A roda da fortuna é um golpe de sorte, uma coisa que vira o giro da roda da vida. As coisas vão mudar. Ah, está chegando pra você uma grande oportunidade. E oportunidade é oportunidade. E oportunidades a gente pega ou não. É uma onda que vem. E ela pode vir e passar e você não pegá-la. E aí você vai ter que ir esperando essa roda virar de novo. Está chegando, se é que já não está aí com você, uma possibilidade de mudança, um golpe de sorte, uma porta que se abre, um convite, um presente, uma coisa gostosa que abre dentro de você, como se um sol tivesse raiado dentro do seu peito, fazendo com que os seus olhos projetassem luz, olhos luminosos. Então, sim, fique preparado pra algo novo. Mas quando este algo novo chegar, quando a promessa chegar, quando o salvador vier, abra as portas e vá, siga-o. Você pode ter agora no seu bolso um bilhete premiado da loteria. Isso não significa muita coisa, a menos que você vá até o banco, apresente o seu boleto e receba o dinheiro. Exige, sim, essa atitude de, tendo o bilhete, ir lá buscar o dinheiro. É uma metáfora, mas uma metáfora muito forte pra esse momento que você está vivendo. Nos vemos na nossa próxima carta. Vamos estar juntos. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho